Dá-se o canto, né? Olha a comemoração, a expressão de desabafo de alívio de Jair! O Vasco dá um passo rumo à vitória. Famantes do futebol, tudo beleza? Hoje vamos falar sobre a emocionante partida entre Vasco e Cuiabá, válida pelo Brasileirão. O jogo foi recheado de lances incríveis e uma dose de polêmica. Vamos conferir todos os detalhes. O palco da partida foi o Estádio Luso-Brasileiro, onde o Vasco recebeu o Cuiabá. Ambas as equipes entraram em campo determinadas a conquistar a vitória e escapar da zona de rebaixamento. O jogo começou com um ritmo intenso, mas com pouca criatividade por parte das equipes. O Vasco, jogando sem sua torcida devido à punição imposta pelo STJD, abusou das bolas aéreas na transição para o ataque. No entanto, a defesa bem postada do Cuiabá conseguia neutralizar as investidas vascaínas. O time do Cuiabá mostrou certa superioridade ao longo do primeiro tempo, com destaque para as investidas de Wellington Silva pelos lados do campo. Ele levava melhor em disputas individuais e conseguia cavar algumas faltas perigosas perto da área. No entanto, faltou precisão no último passe para deixar Davidson em boa condição de finalizar. Na reta final do primeiro tempo, o Vasco passou a explorar o jogo com a bola no chão, principalmente pelo lado direito com o Peck. A equipe conseguiu exercer pressão sobre o Cuiabá, mas pecou nas finalizações. Na segunda etapa, o Vasco manteve a boa postura encontrada no final do primeiro tempo e começou a dominar o jogo. Peck era bastante acionado pela ponta direita e criava perigo com sua velocidade. O Cuiabá, por sua vez, não conseguia demonstrar o mesmo poder de contra-ataque e passou a recuar demais. Isso permitiu que o Vasco tivesse mais espaços para criar jogadas. Aos cinco minutos, Peck recebeu na grande área e cruzou rasteiro para Alex Teixeira, mas o atacante desperdiçou a chance de marcar. O Cuiabá apresentou dificuldades em criar jogadas além do chuveirinho para Davidson. O técnico do Vasco aproveitou a situação e realizou algumas alterações na equipe para dar mais fôlego. Aos 27 minutos, Figueiredo driblou Ranieri na área, sofreu um pisão e caiu. O árbitro inicialmente mandou o jogo seguir, mas após revisão do VAR, voltou atrás e marcou o pênalti para o Vasco. O lance foi bastante polêmico e gerou reclamações por parte da equipe do Cuiabá. O técnico Antônio Oliveira ficou visivelmente insatisfeito com a marcação e protestou veementemente. No entanto, suas reclamações resultaram na expulsão do treinador, que recebeu o cartão vermelho. Jair foi o responsável pela cobrança do pênalti. Com muita categoria, o jogador do Vasco bateu no canto oposto do goleiro, que pulou para o lado errado. Gol do Vasco Sem torcida presente no estádio Luso-Brasileiro, os jogadores foram à loucura com o gol que poderia ser decisivo para a vitória. Com o gol de Jair, o Vasco colocou fim a uma sequência de 10 jogos sem vencer, trazendo alívio para a crise que assolava o clube. A equipe conseguiu se impor na partida e aproveitar a vantagem numérica após a expulsão do técnico do Cuiabá. Nos minutos finais, o Cuiabá tentou pressionar a defesa vascaína em busca do empate. No entanto, faltou criatividade à equipe visitante, que dependia principalmente de cruzamentos para a Davidson. Com uma boa organização defensiva, o Vasco segurou o resultado até o apito final. Apesar da pressão do Cuiabá nos minutos finais, a defesa do Vasco se mostrou sólida e conseguiu conter as investidas adversárias. O resultado positivo dá um respiro para o Vasco na luta contra o rebaixamento. E aí galera, o que você achou do desempenho do Vasco na partida? Como você avalia a atuação do Cuiabá? A expulsão do técnico do Cuiabá influenciou no resultado final? E assim, o Vasco conquista uma importante vitória em casa contra o Cuiabá, avançando uma posição na tabela do Brasileirão e aliviando um pouco a crise. Deixem seus comentários e não esqueçam de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades do mundo do futebol. Até a próxima!